Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Há 42 anos a seu lado. Alps. Inglês Fluente. Casa Fátima. O endereço certo para a sua elegância. Dom Carlo faz a sua festa. Praygrounds com monitor e pagamento em até 10 vezes no cartão. Mr. Richard Café Gourmet. No cardápio de verão, delícias como frozen, frappês e soda italiana. Experimente. Qualité ou aluguel. Tudo o que a sua festa precisa. Tradição, variedade e qualidade num só lugar. E neste clima natalino em que todo mundo já começa a preparar a decoração de Natal da sua casa, do seu ambiente de trabalho, nós estamos aqui na Arte Companhia para aprender a fazer este quadro lindo, que é de arte francesa. E é o Claudecir quem vai ensinar a gente a fazer essa técnica. Claudecir, muito obrigada, viu? Sim. Por nos receber aqui na Arte Companhia e nos ensinar a fazer. Arte francesa é o quadro que está aqui dentro da moldura, é isso? Isso. A arte francesa é de origem chinesa, né? Ela se originou na China e aperfeiçoou o artesão francês, começou a fazer. E ficou linda assim. E aperfeiçoou e gerou esse quadro lindo que vocês estão vendo. Bom, e a gente tem arte francesa, nós vamos fazer Natal, obviamente, pela proximidade da data, mas depois a gente vai mostrar para você que tem arte francesa para qualquer ambiente da casa. Para o quarto, para a sala, para a cozinha, para o banheiro, para dar aquele charme especial no seu ambiente. E detalhe, todos esses quadros lindos aqui, o Claudecir está vendendo a partir de hoje na Feira de Rua, que acontece lá na Rua São Joaquim da Barra, no Higienópolis, em Catanduva, sexta, sábado e domingo. Claudecir, mãos à obra? Mãos à obra. O que eu vou precisar para fazer arte francesa? Bom, primeiramente, você tem que ter um quadro, a moldura, que ela já vem... Crua. Crua, você compra ela crua na Arte Companhia. Ela vem com vidro, é uma moldura completa, geralmente usa até para esse pepbook. E a gente vai pintar isso aqui de que jeito? A pintura fica a critério. Você pode usar ela, como eu fiz aqui, uma pátina provençal. Que usa tinta. Que usa a tinta, tinta branca, você pode usar a gosto. Aqui foi usada uma tinta vermelha e feita a provençal branca por cima. Certo. Que é a primeira etapa, que é o quadro. O quadro geralmente acompanha as cores que você está trabalhando com o seu quadro. No caso aqui, Natal, vermelho. O vermelho seria o vermelho, poderia ser o verde. O quadro que eu fiz usando o verde e o vermelho, que é as cores que prevalecem o Natal, né? Isso. E você dá um acabamento no seu quadro. Bom, eu vou precisar dessas folhas, da moldura, essas folhas eu encontro na Arte Companhia, a moldura na Arte Companhia, e aí eu escolho o desenho que eu quero. Quantas dessas folhas? Eu trabalho, geralmente, com três folhas. Pode ser trabalhado até com mais folhas, dependendo do trabalho executado. Eu trabalho com três, devido à altura que vai dentro da moldura. O que eu faço primeiro, Cláudice? Primeiramente, você vai pegar a primeira folha, só tirar a tarja branca e anexar ao fundo do MDF, que é do quadro. Isso aqui é o fundo da moldura. Isso, é o fundo do quadro. Você vai anexar essa parte com cola branca, usando somente as laterais. Não precisa colocar tudo. Passar cola em tudo. Isso, fixou a primeira, é a primeira folha. Vai para a segunda folha, você vai recortar de acordo com a figura. Então, foi tirado, Gislaine, a parte verde, foi tirado tudo, só permaneceu as flores. Como você está vendo. É o bico de papagaio. Olha que coisa. Isso, só permaneceu, que é a primeira etapa. A segunda folha é recortada em T, a terceira folha, vamos dizer, a primeira você recorta e aqui eu já comecei a montagem da terceira junto também. Você cola ela de novo na moldura do quadro. Aí vai ser colado a moldura. Aí você vem com isso aqui e põe aonde? Isso. Aí eu vou elevar a figura. O que você usa para colar? O que é isso aqui? É usado o silicone. O silicone é muito prático e ele consegue ter uma elevação bem como eu vou pôr. Então eu vou pôr para ver como que ela ficaria com a moldura. Essas gotinhas de silicone vão deixar a minha parte de cima mais altinha com aquela impressão de 3D. Isso, de 3D. Entendi. Se eu não fizer isso, ela não vai dar o efeito 3D. Tá. Que eu vou pôr ainda ela, porque ela tem que ter o silicone. Ah, entendi. Então você vai dar estas gotinhas aqui de silicone na lateral. Isso, esta é para poder segurar a moldura. E vai colocar também na flor para a flor ficar altinha. Para ela elevar também. Ela tem que ter uma... é um suporte, né? O silicone é um suporte para segurar a moldura. Se eu não colocar, ela vai abaixar. Tá. Olha lá, exige destreza para eu descer. Isso. Porque é uma moldura, né? Então você tem que estar sempre colocando ela certinha para ela poder dar o efeito. Para poder fazer assim e passar a mão. Não, é um trabalho muito delicado. Então cola bem, não pode. Então não, não é para colar, não é a cola branca. Só para dar altura nela. De repente, você viu que ficou uma parte mais baixa ou outra alta. Você entra, dá uma levantada e coloca o silicone aqui. Ah, entendi. Você vai moldando ela de acordo com a necessidade do silicone. Está vendo? Porque ela chega e ela elevou. E aí você fica observando para ver se ela está todinha. É, você está moldurada. Para terminar, eu tenho os recortes. Posso pegar aqui? Pode pegar. Para o pessoal de casa. Ó, todas as pecinhas ele recortou individualmente. Em algumas você deu até um acabamento de isso. E algumas você pode quinar. Que é para ela dar uma elevação também que ajuda na hora da montagem. Então vamos colar. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pôr silicone somente no meio. Tá. Que não vai precisar o outro. E encaixar no desenho certinho. Você vai encaixar ela. Dá uma abaixadinha. Porque o silicone ele seca rápido também. Entendi. E não demora muito para secar. Então ela deu um efeito já na terceira folha, né? Que seria. Entendi. E eu vou fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Todas nas folhas. Então você trabalha tudo. Tipo esse da uva aqui, né? Que a gente está vendo a figura da uva, tudo, né? Então ela está lá embaixo. Dá para fazer 3D dela? Vai fazer também. Ela vai... Vou colocar o silicone aqui, nos pontos que eu preciso. Coloquei o silicone. Eu vou elevar a uva aqui. Ah, entendi. Aí eu preciso elevar ela mais uma vez para fazer o 3. Que seria 3 folhinhas 3D. Eu vou novamente para o silicone, colocar em cima o silicone. E põe o papel. E vou colocar mais uma folhinha. Entendi. Sempre reclinando para poder aparecer imagem. Se você não quiser essa inclinação, você não tem imagem. Não tem um efeito 3D. Você vai ficar somente com a imagem... Chapada. Chapada. Sem efeito nenhum. Ok, gente. Tudo coladinho. Olha que lindo que fica isso. Agora é a hora da gente finalizar botando isso no quadro. É isso que aconteceu? Isso. Agora é só levar para o quadro. Está finalizado o quadro montado. Você disse que o silicone seca rapidinho, então não precisa ficar esperando nada. O silicone seca. Tem que esperar alguns minutos, sim. Porque ele é líquido, não é mais assim, né? Então vai. Ele acaba colando rápido. Eu não me atrevo porque sou uma vida idosa. Só isso? E lembra do que todos esses materiais tem na Arte Companhia. Agora, se a pessoa que está assistindo a gente quer fazer curso, queira aprender a fazer isso, tem aula para isso? Então, Islene, tem. Vou estar ministrando aula para os interessados aqui no Arte Companhia. Mas quando? A partir de 2014. Os interessados podem manifestar ligando para a loja, deixando o nome. Pode fazer a sua reserva. Ah, que lindo. E o quadro está pronto, você está vendo? Então, a moldura é importante porque ela acaba realçando, você tem que ter uma combinação, né? Então, o vermelho combinou com a imagem natalina. Poderia fazer um craquelado, vermelho também, tem materiais também, outras opções de moldura, vai de acordo. E durante a aula, aprende-se toda essa técnica que você está vendo. Todas as etapas. As etapas, montar o quadro de acordo com a figura. Ok. Ficou lindo, Valdecir, parabéns. Patinas, tudo. Então, a gente vai ficando por aqui. Valdecir tem uma página, um site? Um site. Qual que é o endereço? Byarte Oliveira. As pessoas podem acessar e também ver o que ele faz neste trabalho e de outras técnicas que ele tem. Foi um prazer, muitíssimo obrigada, viu? Obrigado a você. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Há 42 anos a seu lado. Alps, inglês fluente. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Dom Carlo também é restaurante. Conheça nossa carta de vinhos e os deliciosos pratos à la carte. Mr. Richard, pães artesanais, doces e salgados, integrais e até com 12 grãos. Gostosos como os da vovó. Qualitel, completa linha de acrílicos e descartáveis para a sua festa. Praticidade e beleza. Qualitel.